E aí pessoal, tudo jóia? Tô aqui hoje pra apresentar uma jam, uma confraternização que a gente fez do concurso cultural Santo Ângelo, Riffs Imortais, que é uma iniciativa muito legal aí da empresa, que sirva de exemplo aí pra outras empresas, que é uma atitude que une os músicos, tanto que as amizades que foram feitas aqui nesse concurso foram muito bacanas, por isso que a gente tá aqui hoje fazendo um som aqui. E pro pessoal que curte essas jams aí, gosta de ficar comparando, a nossa ideia não é saber quem que é melhor e quem que é pior, até mesmo que eu fico até com vergonha, porque tem um punhado de cara fera aqui, certo? Mas a ideia é curtir junto, mostrar que a gente é unido, né? A classe dos músicos, né? Vamos lá então, ó. Andrei Serra. Leandro Nonato. Tiago Barbosa. Bruno Palma. E eu, Michael Priorato. Vamos lá então fazer um som? Tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí